Ele é polêmico. Seu sem vergonha, você é sem vergonha. Tu tem filha, tu tinha que ter vergonha, rapá. Odiado. Vai vender votos. Se eu quiser eu vendo. Se eu quiser eu vendo. Vai vender teu voto. E amado. Ele é um baita de um cara. O médico que protagonizou as principais confusões da fazenda, Marcos Hatter, vai fazer revelações exclusivas a Geraldo Luiz. Eu me senti muito traído. O que ele tem a dizer sobre as brigas e os romances no programa. Se apaixonar dentro de reality é uma coisa muito perigosa. E ainda, qual será a reação do peão ao ver pela primeira vez o que os outros participantes do reality falaram dele pelas costas? A comovente história dos gêmeos que foram abandonados pelos pais quando crianças e hoje moram de favor em uma funerária. Posso entrar? Pode, fica à vontade. É uma casa funerária. Isso. O que é meu quarto junto com o escritório. Os irmãos dividem a mesma cama e além de trabalhar em troca de moradia e comida, encantam com a voz. Após anos vivendo nas ruas, o Domingo Show encontrou a mãe de Marcos e Mateus. O reencontro foi emocionante. E ao vivo outras surpresas esperam por eles. É neste domingo às 11 da manhã no horário brasileiro de verão.